Música Meu querido Baretta, uma ótima tarde pra você de quarta-feira, que Deus abençoe a todos. Já já o momento da oração. Nós estaremos unindo a nossa fé, entrando em linha direta com Deus. Sabe por quê? Deus tem um milagre preparado para cada um de vocês. E daqui a pouquinho, daqui algumas horas, às 19 horas, na verdade, nós teremos a próxima reunião às 3 da tarde. Daqui a pouquinho, 3 da tarde, como especialmente às 19 horas, 7 da noite, eu estarei com todos vocês, na noite da salvação, na noite dos cuidados de Deus. É no momento em que o Espírito Santo é derramado sobre a vida da pessoa que tudo muda. Assim como Deus mudou a vida e acabamos de acompanhar esse testemunho, Ele vai mudar também a sua vida. Acompanhe só e eu já volto com o momento da oração. Música Eu era uma pessoa muito feliz, tinha paz, alegria. Era a melhor coisa da minha vida, era estar ali na presença de Deus. Eu comecei a deixar a minha fé de lado, comecei a me afastar da presença de Deus e comecei a me esfriar. Música O que me levou a me afastar da presença de Deus foi a minha vida sentimental. Foi quando eu conheci o meu atual esposo. Eu comecei a viver só atrás dele, não queria mais saber de Deus. Aí ia para passear no mundão. E foi aí que foi o meu fundo de poço, né? Porque eu acabei largando a Deus. E nisso eu engravidei, aos meus 15 anos de idade. E foi quando eu vi o fundo de poço. Porque ali, aquele príncipe encantado se tornou um sapo. Porque ele começou a me agredir fisicamente, com palavras. Eu grávida, ele me empurrava, ele me agredia. Traições, ex-namoradas em cima dele, falando para me agredir também. Então, ali eu vi meu fundo de poço. Eu vi o tanto que eu larguei tudo para ficar com ele e não valeu a pena. Eu, por ter ciúme doentio do meu esposo, eu tinha tanto ciúme dele que eu batia nele. Eu arranhava ele, eu mordia ele. Eu tinha ciúme tanto que eu tinha ciúme das irmãs dele. No entanto, que não podia chegar uma mulher perto dele que eu queria bater. Foi um momento, assim, muito duro. Eu lembro que uma vez, eu perturbada ouvindo vozes, né? Porque eu ouvia vozes que eu não era mais... Que Deus não gostava mais de mim, que Deus não me amava. Por que eu me afastei de Deus? Que a única solução para a minha vida naquele momento era eu pegar uma faca e me matar. Eu esperei todo mundo dormir. Quando eu peguei a faca que eu ia enfiar no meu peito, o meu marido levantou. E ele tirou a faca da minha mão. Naquele momento. E ali eu vi o meu fundo de poço. Que ali eu vi que eu ia perder a coisa mais importante, que era a minha salvação. Depois disso, eu e meu esposo fomos morar juntos, sozinhos. Saímos da casa da minha sogra, fomos morar na casa de favor do meu pai. E começou o inferno. Era briga em cima de briga. Ele me batia, eu batia nele. Tinha uma vez, sim, ele me enforcou. E eu gritei assim, amor, me solta! E ele começou a me enforcar. E ele, você tem que morrer, sua desgraçada. Você tem que morrer, você tem que morrer. Então foi quando os meus amigos fizeram uma visita para mim. E eles falaram para mim que Deus, ele estava voltando. E eu precisava voltar. E eu falei para eles, mas eu tenho vergonha. Nossa, eu ia na igreja tudo, e agora eu com o nenenzinho. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque na verdade eu era uma adolescente. Tinha perdido os meus estudos, tudo. Aí eles, não importa, você vai voltar porque Deus quer você do jeito que você é. Aí eu lembro, como se fosse hoje, eu peguei a minha filha. Quando eu cheguei lá, eu com a nenenzinha no colo, todos os meus amigos vieram e me deram um abraço. Até que um dia ele falou, ele veio na programação à noite, e eu não falei nada, eu só orava por ele. Aí ele falou assim, se esse bispo aí na televisão está falando que a minha vida vai mudar, eu vou. E foi quando o meu esposo começou a ir. E aí houve uma transformação no meu casamento. Aí nós casamos, Deus transformou o nosso casamento, e tudo está dando certo. E a coisa mais importante que eu tenho hoje é a minha salvação. Hoje eu posso dizer que eu tenho um marido companheiro, um marido amigo, um marido que me ajuda, que hoje ele fez a mulher que eu sou, entendeu? E ele fala pra mim que ele me ama, eu amo ele. Outro hora ele falava que tinha nojo de mim, hoje ele fala que eu sou a mulher da vida dele, que eu sou a mulher que transformou a vida dele. Então eu sou a mulher mais feliz, porque eu tenho Deus, eu tenho o meu esposo e tenho a minha família. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir agora, nessa união de fé, em favor desta criatura que se encontra desesperada, cansada. Só sabe que há pessoas que estão cansadas de perder, de chorar, cansadas de passarem noites, em claro. Pessoas que estão cansadas de tantas decepções, cansadas de baterem em várias portas, e não encontrarem uma saída. Então abra a porta agora, opera o milagre, arranca meu Pai essa tristeza, essa angústia, em o nome do Senhor Jesus, que aonde chega a minha voz agora, que chegue a tua mão, o teu poder, para livrar esta criatura, dessa depressão, desses complexos, dos medos, dos traumas. Restaura esse casamento, meu Deus, esse matrimônio que tem sido marcado, por brigas, vícios, traições, agressões, que assim como o Senhor transformou a água em vinho, transforma esse lar, transforma o ódio em amor, a tristeza em alegria, a infidelidade na fidelidade, visita aqueles que estão desempregados, endividados, abra meu Deus as portas, opera o milagre, vem depressa, ao encontro daqueles que estão enfermos, acamados no leito de dor, consagra este copo com água, que no momento que esta criatura beber desta água, que ela receba o fôlego da vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, bebamos desta água, e receba a vida, a força, a luz. Graças a Deus, se prepare, daqui a pouquinho, às três da tarde, como especialmente às dezenove horas, na grande noite da salvação, a grande noite dos cuidados de Deus. Nosso endereço? Avenida, Rio de Janeiro, 2500. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, uma ótima quarta-feira, e com licença. Deus abençoe a todos, 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 O que é isso?